Tem um jargão popular que fala por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Nós, mulheres modernas, estamos tentando consertar essa frase. Não é atrás de um grande homem que vem uma grande mulher. É ao lado, né? Mas eu resolvi reescrever essa frase para responder essa pergunta. O que vem atrás de uma mulher? Eu percebo que o que vem atrás de mim é a história que eu construí. Para chegar até aqui, quantos tropeços, quantas ações, quantos estudos, quantos erros e acertos. E que reconhece que aqui é uma das minhas grandes fontes de realização. Modificando o meio em que está inserida e contribuindo sobretudo para a evolução da magistratura nacional. Ser mulher é ser uma pessoa que faz muito, na minha opinião, mas que também precisa se cuidar muito. Como ser uma mágica, né? Fazer de tudo, alegria. Buscar ser feliz, ter metas e procurar meios de conquistar. Acredito que a gente tem instintos e da nossa natureza mesmo, de ter essa fonte de criação mesmo. Esse poder feminino de trazer vida ao mundo e de dar vida ao mundo. O que eu percebo? Essa união, essa força coletiva das mulheres dentro da Infam. Amizade, sororidade, companheirismo, resiliência. Saber que a gente sempre pode contar a uma para a outra. Com certeza. Com certeza. É isso. É dar o nosso melhor para que tudo corra bem. A gente ter força, ter resiliência, ter coragem para enfrentar tantos desafios na sociedade, no dia a dia. Se dispor a desafios e vencer esses desafios, ser forte assim todos os dias. Porque ser mulher e trabalhar nesse âmbito assim é bem complicado, mas a gente vai vencendo um dia de cada vez. É um sinal de resistência diante de uma sociedade tão patriarcal e preconceituosa contra as mulheres. E a gente está a cada dia tentando superar isso e buscar o equilíbrio de forças. Ser muito forte para viver sua dupla jornada. Ser um ser que atua em várias dimensões, em vários contextos. É uma pessoa que luta a cada dia. Dá conta de muita coisa em pouco tempo que nós temos atualmente. Trazer à luz o nosso mundo de invisibilidades. Tentar superar a pauta da batalha para viver nossos sonhos e desejos. Ser mulher é uma honra. Ser mulher não é fácil, mas é uma delícia. Tentar superar a pauta da batalha para viver nossos sonhos e desejos.